O Elisberto Mesquita está na sintonia com a gente também na cidade de Urobretama, né? Um abraço aí aos amigos aqui do município vizinho de Urobretama, acompanhando o nosso jornal Integração. E o Elisberto aqui, inclusive, faz aqui a seguinte... deixa o seguinte comentário, né? Por que o prefeito, a gestão municipal em Urobretama, não busca também, Clésio, trazer novas empresas para o município e assim, logicamente, gerar mais empregos? Eu acho que essa tem sido aí um dos principais desafios, né, doutor Bastos, de todo e qualquer gestor, pegando principalmente essa nossa região. Iralçuba agora, no próximo dia 15, amanhã, portanto, vai ter aí a presença do governador do estado, é o Mano de Freitas, porque lá vai acontecer exatamente a inauguração oficial de um novo polo industrial, do setor calçadista, mas os outros municípios aqui na nossa região, acredito que tem também esse desafio, essa importante missão, né, doutor? É, hoje, gerar emprego e renda... é não, é a mais importante, né, missão, desafio de qualquer prefeitura, com certeza, mas para isso aí precisa o quê? Precisa fazer o dever de casa. Vamos fazer a história dos galpões, vamos ter bons deputados, isso é fundamental para ele poder ir lá no governo do estado e na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e tentar conquistar. Meu amigo, isso é uma conquista, porque tem muita gente de braços abertos esperando. Agora, para onde é que as empresas vão? Para onde as coisas estão mais fáceis. Se você dificulta tudo, não tem um galpão para implantar uma empresa dessas, eles vão para onde tem, claro, olha, Iralçuba, não, já estou aqui com meus dois galpões, pode chegar hoje, amanhã você já se instala. Claro que fica mais fácil. Então, agradecendo aí o comentário e a sugestão do amigo lá de... Elisberto. Estamos, Elisberto, você tem toda a razão, Elisberto, eu acho que prefeitura e os políticos de uma maneira geral. E aí é a hora que você lembra, quem foi que eu votei para deputado estadual? Quem foi que eu votei para deputado federal? Eles estão trabalhando pela minha terra? Eles estão fazendo alguma coisa? Porque a função deles é essa, não tem outra. Não é só para votar e ficar, não é para completar a minha cédula aqui de votação. Não, é porque eles têm um compromisso, eles assumem um compromisso com a região onde eles são votados. Pelo menos deveriam. Verdade. O Elisberto até cita aqui que lá em Urubretama há os galpões da antiga usina, lá Caju Gomes, né? Que era a usina da castanha, né? João Hudson Saraiva, eu acho que seria... Aliás, foi uma época aí que eles foram alugados, mas não sei se continuaram, mas é uma opção. Estão meio desgastados, mas seria interessante uma pequena reforma para dar mais motivação para a empresa se instalar por lá. Mas boa ideia, Elisberto.